Primeiro que eu vou pegar é o bichinho, mano. Olha lá, ele pichando, ele tá pichando mesmo, mano. Ele tá pichando mesmo, mano. Seguinte, acho que chegou o momento, velho. Chegou o momento da gente conseguir, pelo menos, puxar na câmera, tá ligado? Aquela câmera, ela deve ter gravado tudo, tá ligado? Meus pais estão em casa, galera. Meus pais chegaram ontem de viagem, tá ligado? E aqui, mano, tá a prova do crime. Esse spray azul, junto com a tampinha que tava aqui, tá ligado? Que a gente já jogou fora. São as duas provas do crime da pichação no gol do Felipe, tá ligado? E, mano, eu já peço pra você se acalmar. Ah, velho, eu vou atrás desses caras, velho. Calma, mano. Hoje nós vamos descobrir e hoje mesmo eu vou atrás desses caras. Não importa o ano que eles sejam. Não, sim, eu também, mano. Eu também, você sabe que, tipo assim, mano, é eu por você, você por mim, tá ligado? Por isso que eu te chamei aqui, mano. Tá ligado que é nóis, mano? Calma, mano. Sim, mas eu vou ter que ir onde? Mas vai atrás. Mas se não der hoje, nós vai amanhã, não interessa, tá ligado, velho? Não interessa. Mano, o Felipe tá muito chateado. Ele tá muito chateado mesmo com a situação. E querendo ou não, mano, alguém entrou aqui em casa, tá ligado? Pai, me dá a senha, por favor. Das câmeras. Da câmera ali de fora, ali, pai. Por favor, mano. Não precisa ter senha. Nenhuma polícia de que ter senha. Pai, eu já falei pra você o que aconteceu. Eu precisava dar a senha das câmeras pra ter acesso à câmera, pelo menos, ali, pai. Mas tem que descobrir, senhor, quem que entrou ali. Do dia 10. Dia 10 do 2. É. Entraram como? Então, aí, aí, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Eu não sei. Eu não sei se pularam aqui dentro, não. A gente precisa saber. Você tem acesso às câmeras, então, se você puder me passar a senha, tudo vai se resolver, pai. Não. O que eu vou passar a senha? Do dia 10, pai. Será que dá pra ver o que é que se passou? Tá, pai. Será que dá pra ver o que é que eu vou... Vou ter que te mostrar. Tá, pai. É minha onda, né? Tá, tá bom, pai. Será que tem como a gente puxar nas câmeras do dia 10? Eu acho que é dia 10. Você não tava em casa, não? Não, a gente tava em casa, pai. A gente tava em casa, só que... Você não sabe se... Não, é dia 10, mano. É dia 10. Não tem como. Foi no dia 10. De manhã a gente saiu, o carro tava de boa, mano. Sim, tá bom. Na manhã... Na manhã do dia 10 o carro tava de boa, então foi no dia 10. É. Não tem erro. Foi dia 10. Dia 10 é a data que a gente precisa pesquisar, tá ligado? Dia 10 do 2, 2022, tá ligado? Dia 10 do 2. Agora, horário, eu não faço ideia. A gente vai ter que fazer o pente fino do dia inteiro, pai. Ah, mas você não tá vivendo em casa? A gente tava em casa, pai. Só que... Você passou lá atrás, mexendo no cinturinho? A gente passou o dia inteiro lá. Na verdade, a gente passou grande parte do tempo lá atrás e de manhã a gente saiu, tá ligado? De manhã o carro tava de boa, não tava pichado. Fê, tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Pai, não é brincadeira, pai. Eu tô falando sério. Tá, liga lá o computador lá em cima que eu já vou ver isso. Posso ligar lá em cima? Sim. Posso... Vou ligar lá em cima, então. Você não quer ver no teu notebook? Não, pode ser lá em cima. Então, beleza, então. Vou ligar lá em cima. Bora, Felipe. Galera, agora nas câmeras pra ver quem fez essa merda, tá ligado? É, tô louco pra saber o que foi. Mas hoje mesmo, nem que eu não durma hoje. Nem que eu fique... Não, eu vou com você, velho. Bora, pai. Depois eu te ajudo a limpar isso aí, pai. Só vamos, só vamos. Só vamos ver as câmeras, pai. Liga o motor aí. Vou ligar o seu computador aqui. Calma. Vamos ver isso aí. Galera, esse daqui é o site. Não fala alto, por causa do meu pai, tá? Não, isso aqui é desconto. Tem a senha, velho. Não, não tem a senha aqui, ó. Você joga aqui, tá ligado? Aí você depois vem o login e sai, tá ligado? Galera, ó. Aqui é o site, tá ligado? Aqui, ó. Entrar. Tá ligado? Só que eu não tenho o e-mail e não tenho a senha, tá ligado? Aqui, galera, ó. Ó. Só o meu pai que tem, tá ligado, mano? E o meu pai... Pai, pode vir, pai. Tá pronto aqui já. Pode só entrar com o e-mail e me dar a senha. Você tem o quê? Das câmeras, pai. No outro lado. Poxa, pai. Mas eu preciso ter acesso a essas câmeras, pai. Preciso saber o que acontece aqui, velho. Não, pai. Não, pai. Vou botar no chão. Meu Deus do céu. Tá bom, pai. Tá bom. Então já pode subir. Já tá com o site ali já. Só entrar no site, tá? Galera, meu pai, ele não quer porque ele não quer me passar a senha, velho. Ele entra do lado. Nós estamos do lado e ele não entra. Porque nós não vê a senha. Pai, nós não vê a senha, tá ligado, galera? Eu não vi as câmeras. Aí vem uma empresa aí, instalou os bagulhos, fez tudo o negócio e agora a gente precisa ter acesso a isso. Mano, eu vou correr esse bairro inteiro. Eu vou correr atrás disso tudo aqui, tá ligado? Só pra achar esses vagabundos, tá ligado, mano? Não, né? Hoje eu não durmo. Quando eu descobri quem for... Eu também, mano. Hoje eu não durmo. Eu tô... Mano, normalmente fazia essa cagada pra mim. Agora fizeram pra você. Meu pai, meu pai. Ele vai botar a senha. Tem certeza? Sim. Tem? 10 do 2. 10 do 2. Por que você não passa a senha pra mim, pai? Ok, lá na cidade, vai. Tá, tá. 1, 2, 3 tem mais o que fazer. Tá, peraí, peraí. Agora é pra vocês. Tá, mas é que... Mas você botou que horário? Depois das 3, mais ou menos? Sim. Tá, tá lá, galera. 10 do 2, aqui tá a câmera aqui. Tá filmando. Tá, mas aqui o carro tá como? Não tá puxado ainda? Não. Não tem aumento, né? Só câmera normal. Ele não dá pra aproximar? Não. O pagamento é... É básico. Sim, eu sei. É que depende muito. Tá bom, pai, mas... Mas quanto tempo você baixou? Meia hora? Vai ser o resto do dia. O dia inteiro, basicamente. Tá, olha lá, olha lá. Passou um cara lá na frente, lá, velho. Pô, mas você podia passar a senha pra mim, né, pai? Pra quem? Já não ouviu a primeira? Tá bom, pai, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Você não quer, moça? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pô, meu pai podia passar a senha pra mim, velho. Mas tu é surdo. Tá bom, pai, desculpa. Onde que a gente estava nessa hora, velho? Nós estávamos lá atrás, velho? Você tem certeza, mano? Sim, porque nós estávamos mexendo o dia inteiro lá. Nós tiramos um dia pra isso, velho. Limpando os negócios lá atrás, né? Limpando lá atrás. Era nosso objetivo limpar tudo aqui do dia. Ah, exatamente. A gente não ia sair de lá. O problema, mano, é que até agora nada, tá ligado, mano? Tem, mano. Não aparece aqui. Ó, ó, ó. Pera, pera, pera. Eu também vi, eu também vi. Olha aqui, ó. Olha aqui no carro, ó. Aonde? Não, reflexo no carro. Não, reflexo no carro. É, reflexo. Lá, lá, vai vir, vai vir. Lá, 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 lá. Eu vi, gente, eu vi, gente, eu vi, gente, eu vi, gente. Lá, lá, lá. Ah, não, viado. Não, pera, pera. É o Vitinho e o Davi. Viado, ele abriu meu portão, viado. Ele abriu meu portão. Tô gravando. O Vitinho tá gravando, o Vitinho tá gravando. Tá com a câmera na mão ali, ó. Abriu o portão sem pedir. O Davi também, viado. Os dois, mano. Mano, ó, o sensor da luz. Primeiro, calma. Primeiro, primeiro, primeiro. Para aí. Como é que para? Para esse negócio. Primeiro. Ninguém tem autorização pra entrar na minha casa sem a minha permissão. Ninguém. Exatamente. Ninguém. Ninguém tem autorização. Ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Ninguém. Sem pedir pra mim. Então, já fizeram errado. Já entraram na minha casa, entraram pelo portão. Pelo portão sem pedir pra mim, tá ligado? Calma, calma, calma. Esse já é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Vamos continuar vendo essa cagada aqui. Mas eu acho que não foi os dois. Não sei, mano. Continue aí. Volta pra aí nessa bagagem. Ela entrou no meu, calma. Calma, calma. Foi o Vitinho que entrou, não foi Davi, viado. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, cara. Filha da mãe. Não é possível. Olha lá, pisou no freio, hein, tá viado? Mano, o Vitinho... O Vitinho não tem carteira, viado. Ele não sabe dirigir, tá ligado? Por que se esse carro desce? Mano, se ele tira o freio de mão, ele desce. Porque tem uma rampinha aqui, tá ligado, mano? Tem uma rampinha. Se o carro desce, já era. Bate contra o portão, tá ligado, velho? Olha lá esses vagabundos, mano. Mano, eu não boto fé que eles entraram aqui. Mano, o Vitinho já tá ferrado comigo, velho. Mano, eu vou encher tanto, mano. Eu vou encher tanto a cabeça dele, velho. Você vai ver, mano. E o Davi é outro, mano. Olha lá. E o Davi, olha lá. Foram lá pra trás. Viado, mas a gente não tava lá atrás, viado. Nós tivamos lá atrás, mas eles não... Mas eles não apareceram lá, viado. Mano, tem alguma coisa errada aqui, velho. Tem alguma coisa errada aqui, velho. Só se eles ouviram o barulho e foram ver lá, tá ligado? Mas nós não vimos nada, velho. Ninguém apareceu lá. Para o vídeo. Para o vídeo. Eu acho que tem uma parada aqui, tá ligado? Que parada? Aqui, olha esse aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Galera, o que que acontece? O movimento deles foi esse aqui, ó. Eles estavam aqui, pintando o carro aqui, tá ligado? A câmera tá aqui e eles foram aqui pra trás aqui, mano. Aqui pra trás. Aqui, ó. Certeza que eles ficaram espiando por aqui, ó. Certeza que eles ficaram espiando. Aqui, ó. Onde os cachorros botam. Que dia foi dia 10? Dia 10 foi numa quinta... Quinta-feira, se pá. Quarta ou quinta-feira? Quarta ou quinta. É, os cachorros estavam aqui, mano. Mas se eles vieram aqui, mano... Ou então eles ficaram olhando pelas frestinhas aqui, viado. Certeza, mano. Galera, eles devem ter ouvido a gente lá atrás, tá ligado? E vieram olhar pelas frestinhas pro meu portão de pé de madeira, tá ligado? Ou olharam pelas frestas aqui, ou olharam aqui por baixo aqui, tá ligado, mano? Na verdade, eu acho que não foi eles, mano. Não sei, mano. Não sei, não sei. Não sei. Vamos continuar vendo essa cagadinha, tá ligado? Eu acho que não foi eles. Tá bom, bora, bora, bora. Agora que a gente, pelo menos, já achamos movimentação aqui, tá ligado, galera? Cheguei, viado. Cheguei. Que merda, véi. Que merda. É, eles foram lá pra trás. Sim, eles estão lá atrás ainda, tá ligado? Tá rolando. Olha, 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 voltou, 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 voltou. Esses dois aí, mano, esses dois aí não me enganam, véi. Deixaram a minha porta aberta? Deixaram a porta do... Olha, 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 deixaram tão roxo. Olha lá, filha da mãe, véi. O que esse vagabundo tava gravando, mano? Eu vou pegar a câmera dele, mano. Eu vou pegar a câmera dele pra saber que merda é que ele tá gravando, mano. Mano, essas palhaçadas de gravar vídeo e etc, mano. Isso aí não tá, mano. Isso aí tem que acabar, tá ligado? Não, tem que acabar, velho. Isso aí tem que acabar, mano. Deixar entrar aqui na minha casa e gravar vídeo do nada, isso aí tem que acabar, tá ligado, galera? Porque é o seguinte, mano, eu moro aqui, eu gravo as coisas que acontecem aqui e ponto. Acabou, tá ligado, mano? Agora o Vitinho vem com essa ideia de começar a gravar e, mano, entrou na minha casa. Sem autorização. Entrou na minha casa sem autorização. Tô falando, eu tô avisando pra vocês, mano. Olha que merda, mano. Duas vezes tá, não viu uma. Mano, nós não vimos nada, velho. Nós não vimos nada. Olha lá, olha lá, de novo. De novo. Filma no carro. Voltou gravando tudo e etc. Abre a porta de novo, o Davi entra. Mano, isso aqui tá uma palhaçada, velho. Nossa, tem que ver. Isso aqui tá uma palhaçada já, velho. Ah. Você deu a trilha só pra alguém entrar no carro? Não, velho. Não, nem sabia que tava aberto o carro. Geralmente nós fechamos. Mano, não pode deixar o carro aberto, anda, pode... Mano. Olha lá, minha porta ficou aberta, mano. E o portão aberto, velho. Que bom é isso? Mano, não sei, travou e voltou, tá ligado, velho? Galera, olha lá. Olha a vizinha. Só na porta lá e tem a vizinha entrando, mano. Eu acho que eles caram meio que com cagada, tá ligado? Meio que com medo. Tão conversando. Mano, a gente... Mano, chegou o outro. Chegou o outro. É o Gui, viado. É o Gui, é o Gui, é o Gui. O Gui, o vizinho. O vizinho aqui do lado. O vizinho que mora aqui nessa casa aqui do lado, tá ligado? Mano, mas que porra que eles tão aprontando na frente da minha casa, mano? Eu não tô ali, viado. Eu não tô aqui pra... Tipo, mano, pra fazer nada. Eu não tô aqui com nada, viado. Mas isso aqui tá muito mal contador. Olha, eles pegam... Ó, fecharam. Não, mas eles não fizeram nada, mano. Eles só mexeram no carro e ficaram. E aí, saíram correndo. Viado, mas eles não fizeram nada, velho. Ah, lá, lá. O Gui voltou. Voltou a correr atrás dele. Voltou? Não, eu não vi, cara. Olha lá, 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 lá. Aonde? Aonde? Presta atenção, presta atenção, ó. Eles correram. Correram. Tá, beleza. Eles correram e o Gui vazou. O Gui vazou. Não, mas ele não voltou, pô. Pera aí, ó. Aqui, velho. Presta atenção agora. Ah, viado, mano. Mas já fizeram errado. De ter entrado na minha casa. Apagou de volta. A luz? É. O quê? Apagou de volta o quê? Apagou de volta o quê? Apagou de volta. Ficou preto de volta. Como, velho? Como, como, como? Eu não sei como é que o meu pai fez isso aqui. Olha lá. Olha lá, fica preto do nada, viado. Será que é aquela falha? Olha lá, eles voltaram. Voltaram, voltaram, voltaram ali. Olha ali, olha ali. Tô esperando. Tô esperando. Gente, tá onde, velho? Lá atrás. Mas deixou o portal aberto por causa do entulho, tá ligado, velho? O Davi, o Davi com o Massacola na mão, mano. Você tem certeza, viado? Sim, mano. Olha aqui, ó. O filho da mãe do Vitinho continua gravando, velho. Aqui, ó. Olha lá o Massacola, Massacola, Massacola. O filho da mãe do Vitinho, ele continua gravando, mano. O que que ele tá gravando nessa merda, velho? Ah, não, mano. Foi mal, pai. Desculpa, que a gente achou aqui, pai. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. O Davi foi lá. O Davi e o Vitinho, eu tô aqui dentro de casa aqui, sem ter pedido a autorização pra mim. Os dois. Hã? O Davi, o filho do gaúcho aqui, o Vitinho. Vitinho, pô, você conhece? O que é o Vitinho, velho? Olha aqui pra você ver. Poxa, eu não tô acreditando, velho. Eu não tô acreditando. Calma, calma. Até agora não aconteceu nada, mano. Até agora não aconteceu nada. Se eu pegar esse pirra, mano... Mano, cadê o Vitinho, mano? Já fizeram errado, estão mexendo o meu carro, velho. Eu vou pegar esse moleque, velho. Eu vou pegar esse moleque, ó. Trocando ideia os três ali. Chega aí, pai. Chega aí pra você ver. Não, tá com medo. O que é? Então, os três aqui. Na verdade, tipo assim, o guia, ele não entrou. Tá ligado? Olha lá. Vou afastar pra você ver. Tá vendo aqui dentro aqui? Sim. Tá. Eles estão ali na frente de conversão. Só que até agora, tipo assim, ninguém fez nada no carro. Eles entraram sem autorização, que já é errado. É o oposto, né? É. 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 Já é errado eles estarem entrando aqui sem autorização, porque eu não dei autorização no italiano. Tá achando o cadeado. Mas a gente tá fechando o cadeado. No outro dia. Não, mas a gente deixou aberto porque a gente tava fazendo a limpeza lá atrás. Com o carrinho. Com o carrinho de mão, tá vendo? Oh, 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 oh. Ele tá escrevendo o capô. Eu vou matar o bichinho. Calma, viado. Calma, calma, calma. Ele tá com uma latinha na mão. Tá com uma latinha na mão. Foi ele. Foi ele. Vamos botar o fecão. Eu vou matar ele, mano. Foi ele, mano. Ele e o Davi. Só dá um corretivo. Mas que corretivo. Não, não, não. Como é que eu vou matar um cara desse, velho? Não é possível, mano. Não é possível. Eu não tô botando fé nessa merda aqui, velho. Mano, é se eu pegar o bichinho. Eu não boto fé nesse aqui, mano. Eu não boto fé nesse aqui, mano. Eu não boto fé nesse aqui. Olá, Davi. Nossa, velho. Mano, eu não tô botando fé nesse aqui. Eu achando que tinha sido algum vagabundo que tinha entrado na minha casa pra bichar. Quando eu vejo, é meu vizinho, mano. É o Vitinho, mano. É o Vitinho e o Davi, mano. Por isso que ele sumiu. Viado, faz uns três dias que eu não vejo o Vitinho, mano. Faz uns três dias que... Galera, mano, faz uns três dias que eu não vejo o Vitinho, galera. Olha lá. Olha lá, agora juntou mais uma ali, viado. Quatro. Mano, é o Vitinho, o Davi, o Gui e o Bernardo, mano. Todos os moleques aqui da rua tão sabendo dessa palhaçada, mano. E ninguém falou nada pra nós, mano. Primeiro que eu vou pegar é o Vitinho, mano. Olha lá, ele pichando, ele tá pichando mesmo, mano. Ele tá pichando mesmo, mano. Ah, certo. E ele tá gravando, mano. Calma, a gente precisa... Mano. Olha lá, pagou. Voltou, 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 voltou. Tá pichando ali, mano. Olha isso, mano. A gente precisa... Ah, e aqui, pera, 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 pera. Eu acho que eu entendi mais ou menos, mano. Eu acho que a câmera corta. Eu não vi eles aqui atrás, aqui, tá ligado? Pichando aqui atrás. Eu acho que a câmera corta. Mano, eu não sei porquê, tá ligado, galera? Porque a câmera, às vezes, ela para e depois ela volta, tá ligado? Eu acho que, tipo assim... Ô, pai! Pai! Pode, pode. Mas eu vi aqui que a câmera, ela para e depois ela volta. Por que será? Tipo, ela para pra gravar no HD? Será que fizeram interferência com a câmera? Interferência com a câmera, velho? Não, pai, eu acho que não. Tipo, a explicação mais lógica é a câmera parar pra gravar os dados que ela gravou e depois ela volta a regravar, tá ligado? Porque aqui, ó... É, pode ser. Porque, ó... Repara aqui, galera. Como é que anda pra trás aqui, mano? Aqui, ó... Aqui, ó... O carro não tá pichado, tá ligado? Aqui atrás, aqui, ó... O carro não tá pichado, tá ligado? É que aqui meu pai baixou, tipo... Não tem horário. Não dá pra saber o horário, tá ligado? Aqui, ó... Ele vai... Ele... O carro não tá pichado. A hora que eu dou um play, ela para... E quando volta, o carro tá pichado, ó lá. Viu? Viu? Vem aí, eu vou matar esses dois. É o meu bloqueador, hein? Bloqueador? Não. Mano, essa palhaçada aqui vai longe, mãe. Calma, velho. Calma. Calma, velho. Mano, eu vou matar o Vitinho, velho. Não, eu também vou matar. Antes de você, eu vou matar. E o Davi também, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Filho do céu, mano. Ah, se ele pichar dentro do meu carro... Não, não pichou porque... Não, dentro não, mano. Dentro não. Mas, velho, olha. Olha lá. Tu vai entrar mais uma vez. Eu não boto fé, mano. Mano, ele não viu nada. Ele vai pro telhado, viado. Pro teto do carro, mano. Olha a cagada. Olha a cagada. Galera, olha a bosta que tá na minha garagem, galera. E nós nada, velho. Será que nós tá... Mano, se o gol tava em casa, nós tava... Se o gol e o gol tava em casa, nós tava em casa, mano. Nós tava em casa, porque o golfe vermelho nessa época aí já tava... Não, aqui já tá na oficina já o meu carro, tá ligado, galera? Mano, a única explicação é nós tá lá atrás, metendo entulho pra dentro do carrinho e não ouvindo bosta nenhuma, tá ligado, mano? Viado, não, 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 não. Eu vou ver até o final, velho. Eu vou ver até o final de semana, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá, puxando o vidro. Puxando os bagulho em cima e tudo, mano. Mano, eu vou achar o ventinho, velho. Eu não boto fé, mano. Olha, olha aqui. Mano, olha a ação desses dois filha da mãe, velho. Mano, vou achar esses dois, velho. Eu não boto fé, mano. Eu não boto fé nessa cagada, velho. Olha aqui, ó. Tem um tempão. A tarde inteira, mano. A tarde inteira. Daí, ó, quando eu nadio, mano, eu nadio lá de trás, velho. Com o carrinho ainda. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Ó, a tarde, mano, até agora nós não apareciamos, mas isso aqui faz mais de hora, mano. Olha, 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 olha. Foi aonde que eu vi. Aqui, ó. Volta, 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 volta. Olha lá, presta atenção. Meu play? Tá no play, né? É, ele aparece aqui em cima, tá ligado? Vai. Quer ver? Olha lá. Vai aparecer o carrinho primeiro. Cadê, mano? Cadê, cadê? Cadê? Mano, eu lembro dessa tua riação, velho. Eu lembro, eu tava gravando na hora, eu tava gravando. Nós tava lá atrás, nós com o carrinho. Ó, os cachorros, saiu tudo, mano. Filha da mãe, mano. Filha da mãe, velho. Eu não acredito nisso. Tem que pagar pelos dados. Vitinho e Davi. Vitinho e Davi, é só o que eu tenho pra falar. Ó lá, foram eles que entraram aqui. Ó lá, aqui nessa hora aqui a gente já tinha visto, ó lá, o Bud. Tá vendo o Bud e a Estela ali? Tá vendo os dois ali? Aqui nessa hora a gente já tinha visto os dois. Já tinha, na verdade, já tinha visto o pichado do carro, tá ligado? Aham. Ó lá, eu até pego o Bud, trago pra trás, porque eles estavam fazendo bagunça, ó lá. Eu corro lá pra trás, eles vão lá pra trás, tá ligado? Tá vendo o carro todo pichado? Tá vendo? Eu não sei mais o que eu faço, mãe. Eu não sei mais o que eu faço. Para mim já deu, já, tá ligado? Eu não preciso nem mais ver mais, tá ligado? Ó lá. Conversa com eles. Conversa com os pais. Tem que conversar com o Gaúcho, você sabe, né? Porque se o Davi tá envolvido. Ah, o Davi é o neto dele. O neto do Gaúcho, o Davi é o neto do Gaúcho. Não, 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 o João é primo do Vitinho. Tudo farinha no mesmo saco, mano. E o duro que sobrou até pro Gaúcho, né? Porque o jet ski dele foi junto. Pois é, mano. Pouco, mas foi. O jet ski do Gaúcho ficou pichado, tá ligado? Não aguanto fé, mano. A gente vai ter que dar um jeito de fechar esse... Vocês vão sair agora? Vocês vão sair agora? A hora que você sair eu vou fechar o portão, tá? Tá bom? Tá. Galera. Não sei, mano. Eu não sei nem mais o que falar, tá ligado? Não sei mais o que falar. Isso aqui tá uma bagunça, entendeu, mano? Eu vou trancar esse portão. Tá. Calma. Falta isso aí, vai. Chegou, já quer mandar no beco aqui, pai? Chegou de viagem, tá? Que cara é essa? Você me ama, né? Dá um beijo. Passa o pozinho aqui no mato. Dá um beijo aqui. Não sei, mãe. Não sei, mãe. Calma. Fiz anexo, mano. Tá bom, vai, vai, vai. Vou fechar aqui, mano. Galera, descobrimos o que foi, tá ligado? Descobrimos o que foi e uma coisa eu digo, mano. Uma coisa eu digo pra vocês, mano. Pra você também, mano. Isso aqui não vai ficar assim, tá ligado? Vai, vai delisar. Isso aqui não vai ficar assim. Esse vagabundo. Esses dois vagabundos, mano. Eles estão ferrados comigo. E aí E aí E aí Obrigado.